E não demorou muito para sair o primeiro gol no Batistão. O Altemar cobra a falta e a bola sobra para o zagueiro Everton Luiz, que com categoria balança a rede para a alegria da torcida azulina. Deita o Deon cabeceia sem chances para o goleiro Everson, mas houve ainda tempo do empate do time proletário. O zagueiro Everton de cabeça, o segundo dele na temporada, ele já fez gol de cabeça também no campeonato sergipano, com um a um esse resultado positivo em casa. A confiança fez o seu gol, dessa vez valeu, cobrança de escanteio do Altemar, o zagueiro Everton subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e fez o gol do... Da confiança, chegada primeira do Diogo. É quase 10 minutos de jogo, por enquanto o jogo é do confiança. O confiança é quem troca passos, quem consegue ter perigo, fazer algum perigo no gol. Já teve uma chegada do Leandro Kivio, já teve também pela direita com o próprio Diogo. Toma a iniciativa. Olha a falha da zaga, sobrou o Thiago Potiguar para fazer o toco no Max. Salva, Valdo, para o confiança. O Thiago Potiguar chegou na cara do gol, adiantou a bola, tocou para o Max. Chegou o primeiro, o Everton para fazer o corte, quase, quase deu a média. Danilo Pires. Entregou a bola para o Everton que faz o lançamento até o ataque. Danilo Minis. Aí o Thales. Vai fazer a inversão, da esquerda para a direita, com o João Paulo. Everton entrega para o João Paulo. Aí João Paulo. Uma vez o Diego Thales. Joga atrás com o Everton. Adriano. Wagner Rosa. E aí, colocar um sangue novo no time, Luiz Fernando também, um meia, que tem, não tem a mesma velocidade para o Almeida. Bola na área para o Tassiano. Subiu, tirou de cabeça a Everton. E aí, a bola para o futebol aqui pelo meio. O Everton começa tudo de novo para o Rio Branco. Evitar ali o Vitor, não deu certo. Sai para jogar, portanto, o Rapinho. Rapinho. Uma boa entrada do Rapinho é para o Gabriel. Também é o tempo do Raul. Raul, na tentativa ali. Mas ganha melhor a defesa do Rio Branco. Porque ele fica... E aí, o que é 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 o que E aí E o 15 de novembro de Piracicaba jogando pela Copa Paulista até o que tentou. Mas foi o Rio Branco quem saiu com a vitória no último domingo no Décio Vita. Everton, de cabeça, fez o gol do Rio Branco, 1 a 0. E aí 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 E aí